Olá pessoal, meu nome é Ruminja, eu sou da Gerais Tecnologia Assistiva, uma empresa mineira e nós fomos selecionados pelo Startout Chile. Estou muito feliz com isso, a empresa está toda feliz com isso. A gente tem um produto que é para pessoas com deficiência física, motor, intelectual, possibilitando essas pessoas de mexerem com um computador, um tablet ou smartphones. Bom, a tecnologia em tudo. Olha, eu espero uma coisa muito bacana do Startout Chile, porque aproximar a gente de outro país, inclusive aqui da América do Sul, essa internacionalização é muito importante e com certeza absoluta a gente vai acabar se conectando com outras áreas lá e o próprio mercado de governo, isso é muito importante para a gente. Realmente eu estou bem satisfeito com isso, esperando aí que a gente se conecte. E aí E aí